E aí galera, beleza? Mito Golkin aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer aqui um vídeo conferindo as ofertas da PSN. Tem várias ofertas aqui, os desejados, imperdíveis e as ofertas de agosto que todos acabam dia 28. Vou selecionar todas e vou fazer esse vídeo aqui. E também eu quero fazer isso aqui. Eu quero aproveitar para fazer a pré-venda e também mostrar como funciona a questão do parcelamento de jogos, que é uma coisa que, para o brasileiro, isso é sensacional, tá ligado? Ter a opção de poder parcelar um jogo. Isso sempre foi um grande problema, para mim principalmente, e para muitos, né? Chegar e pagar à vista o game, e sempre é 300, 350, é um horror de preço. Eu acho que na PSN eu já gastei mais de 10 mil conto, cara, só assim, tá? Com Deione, com o lançamento. Principalmente na época que eu não tinha outra plataforma para comprar, né? Então, agora tem como. Então, assim, o parcelamento aqui do próprio Black Myth, o Kong, vai permitir que muita gente compre esse game. Porque eu sei que é um dos jogos mais aguardados desse ano. Então, assim, cara, eu fiz um vídeo anterior sobre o Black Myth, o Kong, comentando e dando a minha opinião sobre como eu achei que está rodando no PlayStation 5, se eu gostei ou não. Eu fiquei, assim, impressionado, cara, com alguns comentários, não todos, né? Mas com alguns comentários de caras, assim, que eu não sei, cara. Eu não sei o porquê que o cara está sempre nesse estágio de ponta de faca, tá ligado? Sempre na base da treta. Sempre no fambolismo, na guerrinha de console. Eu sou entusiasta de hardware. Eu adoro falar sobre videogame, questão de parte gráfica, modelagem, tudo mais. Mas comparações, sempre gostei. Adoro esse tipo de coisa, como funciona a criação de um jogo. E, cara, assim, eu falando, ó, teve um drop de frame aqui, né? Falei, ó, eu consigo perceber porque a minha percepção desse tipo de coisa é aguçada, porque eu sempre lido com isso, né? E os caras, ai, 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 só reclamando que o frame está caindo, não sei o que, em momento algum, né? Eu reclamei, falei, ó, caiu aqui e tal, mas é irrelevante, a maior parte do tempo está 60. Gostei da qualidade visual, né? Porque ele vendeu o peixe para mim. Então, caras, assim, tipo, levando para o outro lado. Cara, vocês estão muito sensíveis, velho. Muito sensível, tá ligado? Eu acho que essa comoção toda é porque ele está temporariamente exclusivo do Play. Aí gera essa comoção, porque trovei isso aí com jogo multi, né? E, tipo assim, também a questão da qualidade visual do jogo, de como ele está rodando, né? Como eu falei, a IGN não tem... É uma empresa gigante que não tem, não fez o que eu fiz, por exemplo. O cara aqui, porra, 1% do que eles são, de tamanho e grana. É investir numa placa de captura, a melhor do mercado, a 4K60 da Elgato, a MK2. Para poder, né? Os caras têm privilégio de ter acesso a games que o Black Mifo Kong não tem o mínimo de interesse de investir no próprio trabalho. E ganhando rios de grana. Não tem. Eles não querem passar para o consumidor. Então, aquela qualidade visual que vocês viram é muito inferior do que é realmente o game, né? Não tem nada a ver. Eu sei disso porque eu vejo comentários, assim, sobre o Series S. Pessoalmente, não é desse jeito, tá ligado? Mas, enfim, só queria ter dito isso, né, cara? Parem, parem, parem com a gente console. Vocês já estão com 30 anos, 40 anos nas costas, já estão com o cabelo branco, velho. Para com essa palhaçada, tá ligado? Vão jogar videogame e parem de se importar com a opinião dos outros, tá ligado? Muito chororô, cara. Muito, muito. Então, assim, vamos lá. Já enrolei demais aqui, mas eu queria dar esse desabafozinho aí para vocês. Choradeira demais, tá? Ai, chorei também, ai. Vamos lá, então. Seguinte, ó. Ofertas. Temos aqui todas, né? Tu consegue fazer uma visualização aqui de todas as ofertas, ó. Todas as ofertas. É uma coisa que vai ser melhor para a gente poder ver, né? Outra coisa. É selecionar por tipo, né? O jogo completo. Aí já elimina aquelas coisinhas extras, tornando a lista um pouco menor, né? Mas ela está bem grande, cara. A promoção que está bem grande. São várias. Então, vamos ver aqui, ó. Rapidamente. Meio por cima, assim, sem prestar muita atenção, né? Persona para quem curte. Eu não sou muito chegado. Na verdade, nunca joguei nenhum Persona e não tenho interesse. Então, acho que está na Plus Deluxe aqui. Call of Duty, aqui em promoção. Black Ops 3. O Dragon Dogma é um excelente RPG para o cara jogar aí. Quem gosta é um baita de um jogão. Tem review no canal. Tem as lives até zerar. Dragon Dogma 2 está por R$269,00. O Ubi Life, Need for Speed aqui, R$35,00. Está no EA Access ali. Eu não sei como é que funciona. A galera que joga só no Play, que só tem o Play, vocês assinam o EA Access? É porque ele não é incluído na PlayStation Plus, né? A galera assina isso aqui? Comenta aí se vocês assinam o EA Access. Sempre tive essa curiosidade. A galera que vai ter gente que assina, né? Mas, assim, tipo, quero saber por maioria, né? Porque, sei lá, mano. EA, né? Fallout 4, R$40,00. Está na PlayStation Plus Extra. Pacote multi-gerações. É um preço bom aqui até do Cold War, né? R$111,00. Steel Wakes the Deep está por R$130,00 em promoção. Ele custa R$174,00. Call of Duty Black Ops 4 por R$97,00. Squad, tudo em promoção. Todos os jogos da Activision aqui, né? Estou em promoção, basicamente, ó. O Crash Team Racing, 62. Trilogia aí do... Não, isso aqui é só o Nitro Fuller e a trilogia do Spyro. Dragon Ball Xenoverse 2 por R$72,00. Lego Marvel. Joguinho é muito legal, cara. Esse Lego Marvel aqui. Mortal Kombat. Dragon Ball... Dragon Ball... Esse Dragon Ball está na PlayStation Plus? Deixa eu ver. Ou ele é só uma avaliação? Não, ele está na PlayStation Plus, ó. Está por R$74,97. 75% de desconto. Monster Hunter, excelente jogo aqui. Uma dica aqui para vocês. Esse jogo é excelente. Para quem nunca jogou a franquia Monster Hunter, começa por ele, que não vão se decepcionar. É um jogo muito bom. God Simulator está R$55,00, R$3,00. Naruto, Dragon Ballzinho também aqui. O FighterZ também está na Plus. O God of War está aí na PlayStation Plus. Eu acho que ele não compensa o cara comprar, né? Ele está na PlayStation Plus. O cara já assina mesmo. Ele está na de luxo? Ele não está na extra, não? Ah, tem que pagar de luxo para acessar esse aqui? Na extra não tem, não? Crash. Crashzinho 4 por 82. Days Gone está por 80. Está na Plus. Esse está na Plus também, ó. Esse aqui sempre que jogar esse Sackboy aqui. Um novo que chegou, né? Para a nova geração. Interessante. O que mais temos aqui? Vamos ver, ó. Bastante jogo exclusivo, né? Do Play aí em promoção. Bloodborne, versão completa. Por 87. Eu tenho ele em mídia física, esse aqui. Firewatch, 12 pilinhas, bem baratinho. Black Flag. Para mim o melhor é Assassin's Creed. Também não ligo muito mais para Assassin's Creed hoje em dia. Mas jogarei. Jogarei o Shadows aí, né? A galera está me perguntando bastante. Sim, jogarei. Jogarei o Shadows. Jogarei pelo Ubi Plus, tá? Ubi Plus. Que tem acesso à assinatura, né? Tu paga 60, eu acho. 50, 60 e tu acessa. Ainda não tem no Play essa opção, né? Espero que chegue em breve aí para a galera poder jogar. Alan Wake Remastered 32. Está com 3% de desconto para quem assina a Playstation Plus. Não sei se... Não, não estou na frente. Caliço está na Plus. Esse jogo para mim não me desceu. Não me desceu esse game aqui. No lançamento ele estava muito ruim. Esse jogo aqui também um dia. Um dia jogarei, cara. Esse One Piece aqui. Está 75 pila aí. É o último que saiu, né? Aqui é para Play 4 e Play 5. Monster Hunter Rise está na Playstation Plus Extra. Mas está para 46. Se a pessoa que nunca jogou Monster Hunter começar por esse aqui, não vai gostar. Tá? Para mim... Claro, tudo isso que eu estou falando é a minha opinião, cara. Não sou dono da razão. Tu pode achar diferente. Tem que falar, às vezes, porque tem uma galera que pensa que... Pô, eu sou dono da verdade. Não. Pau no meu cu, né? Eu não sou dono da verdade. Estou falando minho humilde e merda a opinião. Eu acho que ele é muito fraco comparado ao World. O World é mil bem melhor que isso aqui. Sniper Elite 5 eu gostei bastante do jogo. Apesar de que o lançamento teve bastante bug e coisa. Mas foi legal. O jogo bem divertido. Max Paynezinho está 47. Burnout Paradise 30. Também está no EA Access. Science Route 37. Agora é o preço ideal para esse jogo aqui. Caso queiram jogar. Just Cause sempre... Procure. Acho que deve ter a versão XL aqui. A versão XL normalmente é 15 pila. Esse jogo aqui. Jogão, cara. Jogasse esse jogo aqui. Muito divertido. Atomic Heart está por 174. Ele está no catálogo da Playstation Plus. Ah, não. Isso aqui é só uma demonstração de duas horas. Tá. A coisa que eu não acho legal é cobrar para jogar demo, cara. Não... Sei lá. Se bem que... Ah, tá. É um recurso que tu pode testar e tal. Mas sei lá. Acho que os jogos tinham que ter demo gratuita mesmo, né? Tipo, principalmente jogo agora, né? Os antigos estão belhando. Mas jogo novo, tipo Black Meephul Kong. Pô, o consumidor quer saber. Por exemplo, aqui na PSN... Na PSN. Na PSN tu quer saber como é que está jogando o jogo. O Black Meephul Kong saiu um trailer agora. Né? Ah, saiu o trailer ali. Mostrando como é que está. Naquela qualidade horrível da IGN. Aí tu fica meio assim, pô, mas não sei o que. Mas imagina se tivesse uma demo. Que tu chegasse e testasse pelo menos 5, 10 minutos. E tu fala, caramba, é assim que está rodando no Play? Gostei. Vou comprar. Eu acho que isso daí impulsionaria muito mais as vendas do que um trailer. Porque a pessoa está jogando pessoalmente. Tá ligado? Isso ajuda muito, mano. E acho que deveria ser dever do consumidor, né? Exigir isso, né? Uma demo do jogo. Um pedacinho dela. Só pra tu ver como é que está o produto. Porque aqui na PSN, se tu abre, tu perde o reembolso. Né? Se tu baixar ele e não abrir, tu pode pedir o reembolso. Mas depois de tu abrir, já era. Tem gente que fala que consegue, cara. Eu nunca consegui isso, tá? Mas isso é... Eu acho zoado. Então deveria ter, né? Excelente jogo. Tá na extra aqui? Deixa eu ver se é na extra. Tá, tá na extra. Excelente jogo. Oath Riders. Resident Evil. Cara, é bastante coisa aqui, né? É bastante jogo de nome, assim, né? Conhecido até. E bem poucos índios até, ó. Ah, tem aqui uns, né? E outros. Nioh tá por 49. Tá na extra. Novo jogo do Hellboy. Ninguém falou desse jogo direito, né? Eu nem vi nada dele sobre. Okami. Um jogo muito... Um clássico aí, né? Muito bom esse jogo, hein? O que mais temos aqui? Vamos ver. The Last Guardian. Knek. Tá 50, 40. Vamos ver aqui. Jesus amado. Só digo isso. Jesus amado. Aqui tá na... Tá... Experimentação de uma hora. Você tá maluco. O jogo aqui é bizonho. Pelo amor de Deus. Você tá maluco. O que mais temos aqui, ó? Vamos ver. O Ghost Runner 2. Nunca joguei nenhum deles. O que mais temos aqui? Os Narutinho. 20 pila. 20 pila. Bacana o preço, mano. Necromunda aqui, né? Nunca joguei, mas... Também pouquíssimo falado esse jogo aqui. 80% de desconto, cara. Naruto aí, ó. Dos Narutinho tá tudo 20 pila, né? 20, 20, 20. O Boruto lá, eu vi. Parece que tava 80. 70, não lembro agora. Nossa, cara. Esse aqui é maravilhoso demais. Esse jogo aqui é sensacional, mano. Sensacional. Pena. Pena que a retrocompatibilidade do Playstation deixa muito a desejar. Ele não pega... Ele não faz 60 frames e nem 1080p, tá? Versão de Play 4 aqui. Pena mesmo. Porque mesmo assim. Mesmo que o cara for jogar, que é a versão ali de Play 4. Mesmo capada. Esse jogo aqui é sensacional, mano. Esse jogo é sensacional. Muita gente falou dele e não jogou. Nossa, muita, muita, muita gente. Souls Tice. Um God of War da vida aí. Hacking Slash ou Devil May Cry, sei lá. 50 reais. A versão básica. E aí, essa aqui. Peraí. Ele tá na... Ah, ele tá na Playstation Plus, ó. Então já compensa o cara baixar e jogar aí. O que mais temos aqui? Vamos ver. Cara, é bastante jogo, cara. Bastante jogo, bastante jogo. Fear, Far, Lone Sales. 14,90. Vamos fazer o seguinte. Já que tem tanto jogo, vamos colocar por preço. Vamos fazer o seguinte, ó. De 10 a 20. Vamos ver aqui. Tem aqui de 10 a 20. Ó, o Dying Light. Dying Light. Tá por 13,38. Payback por 11,89. O Lego Marvel. O Just Cause. É, cara. Se o cara tem um dinheirinho de 100 reais, aí o cara compra uns joguinhos legais, cara. Né? Ó. Bem também que aqui veio só coisa, né? Olha. Jogou o joguinho aí. Só para o cara farmar troféu. Extinction. Ah, beleza. Nenhum grande nome aqui, né? Eu falo isso por questão, assim, do cara ver, né? Se um grande jogo entrou em promoção, né? Não que esses jogos são jogos ruins. Não, não estou dizendo isso. Mas é por cara só ter uma referência visual. Só isso. Então, ó. Aqui, ó. Platina para Carvalho aqui, ó. Cara, esse jogo aqui é o inferno, mano. Esse jogo aqui, ó. Super Time Force Ultra. Meu Deus do céu. É um inferno de difícil, mano. Quer fazer o 100% dentro? Esquece. Tá maluco. O jogo que é o capiroto. Eu lembro que deu na Plus uma vez, lá na época do PS Vita. Eu acho que era do PS Vita. Cara do céu. Meu Deus. Hardcore demais. Ele e o Isaac lá. The Binge of Isaac. Jesus amado. O que é aquilo, cara? Vou usar para masoquista. 20 a 40. Vamos ver. Ó, aí já começa a aumentar, né? O tier dos games aqui, ó. Black Flagzinho. Alan Wake. Esse Alan Wake aqui. Esse Alan Wake aqui, para mim, é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Tem a review no canal dele aí. Inclusive, acho que tem toda a gameplay. Eu estava no canal de lives. Eu não lembro agora. Mas eu tinha ele todo em live, zerado aí. Ó, o Burnout. O Just Cause 4. Tá na Plus Extra. Né? Reloaded. Um jogo bom. Eu tinha um preconceito com ele. Mas quando eu joguei, eu gostei. O que mais temos aqui? God Eater 3. Os narutinhos. Tá? Como a gente já tinha visto. O que mais? Mas vamos ver. Ah, a promoção tá boa até, cara. Mesmo que teve aquela que passou, né? Que era de verão, hein? De... Acho que eu não lembro o nome agora. Não lembro que o nome estava aqui. Estava com as promoções bem, bem boas. Mesmo assim, ainda voltou mais promoções legais aqui. Cara, tem tanto jogo que eu não faço ideia como é que é, mano. Aparece, assim, uns jogos que eu nunca vi na minha vida, mano. Sacana. Ó, o Tesla Grad 2 aí, ó. Tem... E quanto é que tá o 1 aqui? Quanto é que tá o 1? Esse aqui é o bundle que vem com o 1 e o 2? Não. O 1 é sensacional. O 2 eu nunca joguei. Mas eu tenho ele pego já no Shibok lá. No Shibok Ito. Peguei o 1 e o 2. Ele não tá aqui, né? Ele teve um remaster também. Bom, deixa eu ver. Tá, beleza. Aqui é... Tá, o que mais temos aqui? Vamos ver pra... Opa. É, aí já vem os jogos de maior nome, né? O Resident Evil 7. Muito bom esse jogo aqui. A versão Gold por 65. Será que o Resident Evil 4... O Resident Evil 8. Será que tá aqui também? Promoção? Você encontra ele aqui. Não. Vamos pesquisar aqui. Só pra ver. Ó, não. Não tá em promoção. 184 com 50. 200 aqui. É. Não tá em promoção. Mas tá bom. Vamos... Vamos fazer o negócio aqui, ó. Do Black Mytho Kong. Tá? Aproveitar que ele já tá aqui. Lançamento dia 19. Eu achei que era dia 20. Eu nem sei que horário que esse jogo lança também. Pra não fazer um... Deixar um vídeo muito longo, né? Também. Porque... Ó. Como é que funciona? Vamos ver. Primeira vez que eu tô vendo aqui, cara. Tá. Lançamento previsto. Ah, vai se liberar meia-noite. Caramba, velho. Horariozinho ruim pro cara fazer live. Jesus amado. Mas não tem jeito. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui. Alterar... Aqui, ó. Escolher parcelamento. Isso aqui não tinha, mano. Que da hora, ó. Escolher parcelamento. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Quatro meses. Sem juros, cara. Isso é impressionante, cara. Sem juros é impressionante. Bom demais, né? Porque assim, pensa, cara. Em duas vezes, por exemplo. 150, mano. Já tira aquela carga, né? Aquele peso, assim. Porque não adianta. A gente mora no Brasil. Ninguém aqui é rico. Ninguém aqui pode ficar gastando 300. Porque se tu para pra pensar... Tem cara que bate no peito e fala que é o sustentador da indústria. Ah, que coisa... Que asneira, cara. Que asneira, mano. Do céu. Isso não existe, cara. Tá ligado? Isso não existe, mano. Por exemplo, 150, né? Dois meses. Pô, 150 aqui é muito mais suave do que pagar trezentasso na bucha, tá ligado? Cara, vamos ver, ó. O parcelamento é gerenciado pelo emissor de cartão, tá? Plano de parcelas, dois meses. Sem juros, né? Sem juros. Tá aqui, mano. Vou fazer em duas vezes, cara. Tá? Ó. Vamos ver como é que funciona, né? Se vai aparecer no meu celular aqui que eu tenho cadastrado. É... Enfim. Vamos dar um confirmar compra aqui. Duas vezes. Todas as vendas são definitivas. Os itens não poderão ser devolvidos para troca, crédito ou reembolsas. Tá vendo? Tipo assim, isso aqui não faz sentido essa mensagem aqui, né, mano? É uma venda ser definitiva. Tipo, caralho. Não existe isso. Tá ligado? É bizarro. Tu não tem uma... Direito a um reembolso. Porque dá a entender que tu não consegue reembolso, né? Mas se tu não abrir o jogo e tu não suporta, tu consegue. Obrigado. É, foi, cara. Foi em duas vezes, ó. Conteúdo de pré-venda. Vamos ver aqui se apareceu na minha... Eu usei o PicPay aqui, cara. Ó, apareceu. É, duas vezes certinho, mano. Na hora, certinho. Ó. Mostra aí, ó. Não dá pra ver essa bagaça. Tem duas vezes ali. Bacana. Muito bom. Vou botar, baixar. Quantos gigas isso aqui? 104 gigas. Caralho! Você tá maluco, meu? Que isso? Nossa! Meu Deus! 104... 105 gigas, cara. Tá louco! Nossa senhora! Olha isso aí, cara. Bom, é assim, gurizada. Dia 19 pra 20. Estarei aqui fazendo live, jogando. É um game que eu tô esperando já tem bastante tempo. Faz uns 4, 5 anos. Pode ver as minhas reações aí no canal. É antiga, tá? Não dá bola lá. Que tem vídeo muito antigo meu aí. Que tem muita coisa que eu não... Eu não me... Orgulho, né? Mas isso era uma outra época. Então não dê bola. A não ser que tu seja que nem esses caras aí. Que não pode... Que não existe o mudar, né? O melhorar. É o cara que não. Tu não pode mudar de opinião. Mas, enfim. Vou tá jogando aí. Quero muito ver. Pelo que eu vi lá do vídeo da IGN. Eu gostei. Vou jogar. Eu podia jogar no meu PC, né? Eu não preciso estar me explicando também nessa porra aqui. Mas eu não gostei do desempenho no PC. Não gostei. Eu testei ali. Mexi em resolução e coisa. E não gostei do desempenho. Eu achei um negócio feio, tá? E se não tá rodando no 4K. Pelo menos 60 frames ali. Com as coisas no médio. Não foi o meu caso. Não rodou direito. Não gostei. Pode ser que o benchmark também não dá pra se basear muito. Mas aí eu não vou ficar nessa dúvida, né? Melhor eu trazer um conteúdo. Porque eu já mostro pra vocês como é que tá rodando. Como eu falei. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Mostrar como é que o bagulho tá rodando. Não é porque ele criticar, velho. Não é pra criar. Não. É pra mostrar pra galera. Porque daí vocês, assim, não tem uma referência de como é que tá rodando. Sabe que meus vídeos aqui são tudo na melhor qualidade possível que o YouTube suporta. Vocês vão ter uma boa noção de como é que o jogo vai tá rodando dia 20, tá? Mas é isso, mano. Baixando aqui 44 minutos. A velocidade da PSN é absurdamente rápida, né, cara? Sempre foi pra mim. E tá aí, ó. 104 gigas. Gigantesco o jogo. Gigantesco. Isso aí, gurizada. Tamo junto? Comenta o que acharam. Se possível, deixa aquele botãozinho do hype que eu sempre esqueço de pedir no começo do vídeo. Quem assistiu até o final, cara. Vocês são foda. Agradeço muito pelo apoio aí, quem ficou até o final. Então tamo junto. Valeu. Falou.